meu nome é Rodrigo e agora eu vou ensinar vocês a treinar em casa primeiro peito pra cima, pra baixo 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 agora vamos ir para o braço píceps e tríceps é agora se prepare aí na sua casa vamos lá braço agora abdominal, preparando, tá aí? vamos lá ombro aquecimento vamos lá agora peito cima e baixo cima e baixo cima e baixo abdominal ombro todo mundo comigo braço agora costas costas peito peito e ombro e ombro ombro Abdomenado! Brasso! Ombro! Ombro! Costas! Trapézio! Peito! Braço! Abdominal! Relaxando, relaxando, relaxando os músculos! Peito! Bíceps! Bíceps! Quase 30 vezes por dia que você fica do meu tamanho! Bíceps!